Pense em menos de mim, em menos de mim Diga mais Mas, em si, nós queremos muito mais Mas, em si Diga menos Em menos de mim Em menos de mim Em menos de mim Em menos de mim Que Ele cresça Que eu diminuo Diga que Ele apareça Que eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que eu diminuo Que Ele apareça Que eu me constranja Com a Sua glória Eximita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que Ele apareça Que eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que eu diminuo Aparece Jesus Que Ele apareça Que eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor E todo o Seu amor Infinita humildade Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que Ele cresça Que eu diminuo Que Ele apareça Que eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos E todo o Seu amor E todo o Seu amor E todo o Seu amor